Olá a todos e todas, o meu nome é Ariane, eu sou psicóloga e trabalho na Secretaria Municipal de Educação de Taubaté, mais precisamente no NAP, que é o Núcleo de Apoio Pedagógico Especializado. E hoje eu vim contar para vocês um pouco do trabalho que eu e outras duas colegas também psicólogas, a Adriana Milânia e o Zira Marcelli, estamos desenvolvendo no setor que trabalhamos. Para atender as recomendações da BNCC e também do Conselho Nacional de Educação, de que sejam trabalhadas as competências socioemocionais do ambiente escolar, nós tivemos a ideia nesse momento de pandemia, de oferecer este trabalho com as competências por via rebota aos funcionários da Secretaria. Então, nós iniciamos um grupo piloto composto por professoras de atendimento educacional especializado, psicopedagogas, assistentes sociais, fonoaudiólogas e supervisoras de ensino para trabalhar as competências. De modo que essas competências são exaustivamente trabalhadas ao longo de uma semana, e não apenas nos aspectos teóricos, mas sim para ajudar esses profissionais a desenvolver tais competências. Então, é um momento extremamente prazeroso de interação, de diálogo e de muita reflexão, o que tem ajudado muitas pessoas. Devido à repercussão deste trabalho, ele foi estendido também para a educação infantil. Nós já temos outros dois grupos abertos nesse momento, com diretores e professores coordenadores, no mesmo formato, remoto, e para promover essas competências nas pessoas, para que elas possam também ter um enfrentamento mais leve, mais tranquilo e mais saudável nesse período. E, posteriormente, levar tudo isso que elas aprenderam e que elas desenvolveram nelas mesmas para as escolas chegando até os alunos. Iniciamos com 65 pessoas e, nesse momento, já estamos com 190, com a projeção de mais 200. É uma forma que a gente está achando de impactar a nossa rede educacional aqui na cidade de Taubaté e levar isso aos alunos, que serão recebidos nas aulas presenciais e precisam de bastante acolhimento. Mas, para isso, nós precisamos ter profissionais capacitados e dispostos a fazer isso. Então, o nosso trabalho tem sido nesse sentido, de promover os profissionais que vão trabalhar com as crianças. Era isso e muito obrigada pela atenção.